Este ano, a Semana da Imprensa, presta homenagem ao seu idealizador, o saudoso comunicador Rubens Freitas. Na tarde desta quarta-feira, diversos comunicadores da TV, rádio, jornais impressos, internet e outros se fizeram presentes na Igreja de São Sebastião. Iniciamos ontem com a abertura oficial na TV Delta, na parte da tarde, e agora estamos continuando aqui na Igreja de São Sebastião com a Missa Gratulatória, onde nós estamos aqui reunidos, agradecendo por este ano de trabalho, agradecendo a Deus por esta maravilha que nós estamos vivos aqui, neste grande momento. E fazendo, mais uma vez, uma edição da Semana da Imprensa. Hoje nós estamos festejando 52 anos. Durante 51 anos, ininterruptos, o Rubens Freitas realizou esta Semana da Imprensa. Com o falecimento dele em dezembro do ano passado, nós assumimos esta missão. A Missa de Ação de Graças teve a presença de muitas pessoas e foi celebrada pelo Frei Cícero, que falou sobre a importância da imprensa para a sociedade. É um sentimento de muita alegria, também é um sentimento de compromisso, porque é assim como nós, sacerdote, temos a responsabilidade de anunciar as coisas boas que tem na comunidade e de também denunciar as coisas erradas que tem na comunidade. Então a imprensa tem também essa responsabilidade, de anunciar as coisas boas e também denunciar os erros que estão acontecendo. Estamos agora nesse ano eleitoral, de política, então a gente vê a responsabilidade que a imprensa tem é de dar essa cobertura e mostrar para o eleitor realmente, aquele candidato que realmente é digno de receber o voto do eleitor. A Semana da Imprensa segue durante o fim de semana com suas atividades apresentadas aqui na TV Delta.